Forma de Fiar Forma de Fiar Forma de Fiar Vem, diz o que você fez Com nosso amor Balancel Balancel Vou te dizer quanto foi bom O que vive com você Deus em um no mesmo tom Se eu disser não fui feliz Não menti Ninguém faz amor assim como você Meu bem, eu te amo Choro lembrando você E eu, meu bem, eu te quero Só não entendo o que aconteceu Não sei o que você quer Mas acabar assim não vai Como uma coisa qualquer Vê se me entende de vez ou pra longe Sem sentido algum Choro por te olhando o céu azul Meu bem, eu te amo Choro lembrando você e eu Meu bem, eu te quero Já não entendo o que aconteceu Meu bem, eu te amo Choro lembrando você e eu Meu bem, eu te quero Só não entendo o que aconteceu Vou te dizer como foi bom